Fala, Tanquinho e Tanquinha! Hoje a gente vai falar sobre como fazer o jejum 16x8, protocolo Linguens, da maneira correta. É uma das formas mais populares de jejum intermitente e assistindo o vídeo até o final, você vai saber exatamente como fazer, o que comer nas refeições, que horas comer, como encaixar seu treino, suplementos e muito, muito mais. Então, se você se interessa por isso, já deixa seu like. Se você não me conhece, muito prazer! Meu nome é Guilherme, que sou um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho. A gente fala pra caramba de jejum intermitente, no carb, dieta cetogênica, alimentação saudável, receitas saudáveis e muito, muito mais. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você ver mais conteúdos assim. E a gente vai direto pro nosso assunto agora. Então, o protocolo 16x8, que envolve basicamente você ficar 16 horas por dia em jejum e se alimentar durante 8 horas do seu dia, foi desenvolvido primeiramente, foi refinado pelo nutricionista sueco Martin Berkan. E ele desenvolveu esse protocolo justamente porque ele é perfeito pra quem gosta de treinar, quem gosta de ter uma rotina de jejum intermitente que se adapte no seu dia a dia, né? Pra você conseguir fazer refeições sociais, por exemplo, almoço e jantar, e ainda assim, conseguir ficar um bom tempo do dia, 2 terços do dia praticamente, né? 16 horas do dia aí, em jejum. Então, ele foi desenvolvido pra você conseguir treinar e se encaixar na sua vida. E eu vou mostrar como que eu e o Rony fazemos esse tipo de jejum do nosso dia a dia, pra você se inspirar e poder modelar e pegar o que funciona pra você e não pegar o que você acha que não tem nada a ver com a sua vida. Mas tenho certeza que vendo aqui esse vídeo e as nossas estratégias aqui, você vai aprender alguma coisa e vai se beneficiar. Então, eu vou pegar aqui um período de 24 horas, pra gente mostrar exatamente como que funciona o jejum do começo ao fim dele, tá bom? E as alimentações também. Então, vamos começar na noite do dia anterior. Vamos supor que a gente faça um jantar, umas 7h30, 8h da noite, e a gente vai preferir fazer pra facilitar o nosso jejum, pra casar com a nossa estratégia. E é o que a gente efetivamente faz, uma refeição que seja baixa em carboidratos, rica em proteína, rica em gorduras boas e pode ter também vegetais, fibras. Tudo isso junto vai ajudar você a ter maior sensação de saciedade. Saciedade é a questão que vai permitir a você ficar horas sem comer, só que sem sofrer, sem passar fome. Porque você estará sendo nutrido, né? Seu corpo estará nutrido, então você não vai ficar com aquela fome agoniante que fica te consumindo por dentro e falando meu Deus, meu Deus, preciso comer. Você não vai passar por isso, porque você estará nutrindo seu corpo, ele estará preparado para ficar horas sem comer. Então, é isso que a gente faz na última refeição do dia anterior. Baixa em carboidratos, rica em proteínas, rica em gorduras, e pode ter umas saladas e vegetais se você quiser, pra complementar tudo isso. O que a gente vai fazer são pratos como esses daqui da foto. Esses são exemplos de pratos que seguem esses exatos princípios que eu mencionei. E se você quiser ver mais pratos cetogênicos, pratos low carb, pratos que seguem esses princípios, você pode comentar aqui embaixo vídeo dos pratos cetogênicos, que eu mando pra você um vídeo que tem mais de 70 opções de pratos pra você se inspirar também. Então, o nosso jantar no dia anterior vai ser exatamente isso. E depois do jantar, não tem uma ceia? Não. Não tem suplemento? Não. Você não vai ingerir calorias depois desse jantar. Então, você pode consumir coisas, por exemplo, um suplemento de magnésio, ok. Você pode consumir porque ele não tem calorias, ele não vai interromper o processo de jejum. Você pode tomar um chazinho quente pra se acalmar, pra ir dormir. Isso também não vai interromper o seu processo de jejum. Mas um shake de proteína, um iogurte, uma fruta? Não. Depois do jantar, você vai encerrar isso. É o que a gente faz, no caso, né? Nesse protocolo de 16 por 8. Então, você vai parar de consumir calorias após o seu jantar, vai dormir na hora que você for dormir. E vamos supor que no dia seguinte você acorde. Vai dormir meia-noite e acorda, por exemplo, 8 horas da manhã. Olha que legal. Só de você ter parado de comer às 8 da noite, e ficou mais 3, 4 horinhos aí até você ir dormir, né? Até 11 e meia, meia-noite foi dormir, acordou 8 da manhã, você já acordou, você já está com 12 horas de jejum. Não foi sofrido porque você passou boa parte desse tempo dormindo. Então, as horas, enquanto você dorme, contam sim pro seu período de jejum. E o seu corpo vai se beneficiar desses benefícios do jejum, além dos benefícios de uma boa noite de sono, tá bom? Então, você acorda de manhã. E qual vai ser o seu café da manhã? Novamente, não vai ter calorias, porque a gente está querendo manter esse jejum. Na verdade, você pode consumir o café da manhã e o almoço, e fazer outras 16 horas, né? Por exemplo, pular o jantar pra você ficar sem o jejum. Mas eu estou contando aqui como a gente faz, como a maioria dos nossos alunos fazem também. Muita gente, e é o meu caso também, acorda de manhã e não tem apetite, não tem fome de manhã. Então, a gente simplesmente pula essa refeição, não consome calorias nessa refeição, e respeita o nosso corpo. Se o corpo não está com fome, por que você vai se forçar a comer? Sabe, a gente vive numa sociedade hoje em dia, que a maior parte das pessoas estão acima do peso, estão lutando por causa do excesso de energia que elas ingerem. Então, quando o corpo acorda e fala, nossa, não quero comer agora, não precisa forçar a comida pra dentro, tá certo? É muito mais natural você não comer quando não tem fome, e comer quando tem fome, do que ficar se forçando pra comer quando não tem fome, e depois ficar moderando e passando fome, passando apetite, sofrendo, sem comer tudo que você queria, quando você está com fome mesmo. Então, é isso que a gente vai fazer, respeitar o nosso corpo pra ele jogar a nosso favor, tá? Então, no café da manhã, você pode consumir apenas água, você pode fazer a minha opção favorita, que é um cafezinho preto, né? Café sem adoçante nem nada assim. Você pode, no café, acrescentar coisas como um pouco de canela, por exemplo. Isso não vai quebrar o seu jejum, não vai negar os benefícios dele. Você pode também usar algum adoçante não calórico. A gente prefere não adoçar o café como um todo, mas algumas gotinhas de estéveo, por exemplo, ou uma colherzinha de eritritol, não vai atrapalhar o seu café. O café em si não vai quebrar o jejum. Então, você continuará colhendo os benefícios do jejum intermitente, mas sem você estar tomando só água, né? Você vai estar podendo tomar o café, vai acordar, vai sentir aquele gostinho quentinho, né? Tem um certo ritual também de você acordar, tomar um café, etc. Eu gosto desse ritual, pelo menos. O café que deixa você pronto para enfrentar o dia, mas sem negar os benefícios do jejum. E no meio da manhã, qual vai ser o seu lanche? Nada! No caso, você também não vai consumir lanchas. Você percebe que uma praticidade maior na sua vida é um dos benefícios desse modelo de jejum, porque você não tem que ficar preocupado em comer marmitinha, comer a cada duas, três horas, andar por aí com um monte de pote e lanche. Na verdade, você vai fazer grandes refeições sem precisar se preocupar com um monte de lanche, marmita, pote, comer a cada pouco tempo. Então, também não come nada. E aí, chega a hora do almoço. Vamos supor que seja, por exemplo, meio-dia. Quando chega meio-dia, você já tinha ficado quatro horas do dia anterior sem comer, né? Às oito da noite até meia-noite. E aí, doze horas desse dia. Da meia-noite até meio-dia. Então, já estão dezesseis horas sem comer. Você já fez as suas dezesseis horas de jejum. E agora você pode comer sem culpa, sem preocupação. Você vai preferir também, se você faz uma dieta low carb, uma alimentação que seja rica em proteínas, rica em gorduras boas, pode ter suas sabedinhas e vegetais também. E vai ser baixas em carboidratos. Então, vai ser um tipo de alimentação parecida com a do dia anterior. Tem algumas outras regras para você quebrar o jejum de maneira eficiente. Se você não faz uma dieta low carb também. E eu fiz um outro vídeo contando o que comer antes e depois do jejum para você facilitar essa transição. Para você fazer o jejum sem passar fome e nutrir o seu corpo. Eu vou deixar esse vídeo num cartão aqui no canto da tela. E também, se você comentar o que quebra o jejum ou como quebrar o jejum, eu mando para você. Esse vídeo também. Respondo o seu comentário mostrando ele para você. Então, aqui estão alguns exemplos de pratos que você poderia consumir na hora de quebrar o jejum. Você vê que eles são diferentes dos pratos que eu mostrei antes, porém, seguem o mesmo princípio. Então, tá bom. Você acabou de quebrar o seu jejum e você deu início ao que a gente chama de janela de alimentação. Você está comendo agora. Esse é o chamado de jejum 16 por 8. 16 horas de jejum, 8 horas de alimentação. E agora, você poderia comer o quanto você quiser ao longo dessas 8 horas. Porém, não é prático você ficar comendo o tempo todo, né? Cada meia hora comer alguma coisa. Então, o que a maioria das pessoas faz são duas ou três ocasiões de refeição. Então, pode fazer o almoço e o jantar ou o almoço, o lanche, pré-treino, postreino, uma coisa assim, e o jantar. Duas ou três ocasiões de refeição não está mais que o suficiente para a maioria das pessoas. No caso, o que eu gosto de fazer é só almoço e jantar a maior parte do tempo. Então, você, por exemplo, poderia almoçar ao meio-dia e aí depois você só vai jantar de novo às 8 da noite. E nesse meio-tempo? Você pode fazer o lanche? Pode também. Tem opções de lanches bem práticos, são baixos de carboidratos. Se você quiser saber ideias de lanches, comenta aqui, lanches na low carb. Eu mando um vídeo para você também. Agora, o que eu gosto de fazer entre esses dois períodos é o treino. Muita gente gosta de treinar você treinando. Você consegue construir massa muscular, consegue inclusive ganhar massa muscular na dieta low carb. A gente tem um treinamento especial sobre isso, chama Projeto Tanquinho de Hipertrofia, explica como que você faz para poder conciliar já de um intermitente de dieta low carb com construção de massa muscular. E se você quiser saber sobre ele também, comenta aqui embaixo, Projeto Tanquinho de Hipertrofia. Tem um link para ele também na descrição deste vídeo. Mas o que eu gosto de fazer é treinar nesse momento, sendo que você poderia treinar de manhã também em jejum. Não existe benefício nem prejuízo em você treinar em jejum. É simplesmente, você vai treinar na hora que funciona melhor para você. Não é o fator mais importante dos seus resultados. Você não vai queimar 10 vezes mais gordura e nem vai perder seus músculos se você treinar em jejum ou alimentado. Não faz tanta diferença assim. As evidências apontam que é muito mais importante você manter a consistência do seu treino e conseguir fazer um treino bem feito do que se você comeu algo antes ou imediatamente depois. Aí depois do treino, você pode comer algo se você estiver com fome ou você pode não comer algo se você não estiver com fome e esperar a sua refeição esperar a fome bater, né? Então, o que fica, por exemplo, para mim, o modelo que funciona é almoço para o meio-dia, por exemplo, vai treinar umas 4 da tarde e treina mais 5. Aí volta para casa, toma um banho e tal e aí vai jantar umas 7 da noite. Então, deu umas 2 horas depois do treino sem comer, mas não tem essa pressa, não tem essa necessidade de você terminar o treino agora, treino na academia, por exemplo, e sair botando um shake de whey para dentro. Não funciona assim, você não vai ter resultados espetacularmente melhores ao fazer isso. É mais importante você ter um bom treino e comer direito nas refeições que você efetivamente faça, tá bom? Então, essa é a rotina basicamente, né? Com duas refeições no dia apenas, um treino aí no meio e agora eu vou dar algumas estratégias que vão ajudar quem está começando esse modelo alimentar. Então, a primeira é sobre hidratação. Você pode tomar água, é liberado, água com gás também em qualquer um dos momentos do dia, tanto na janela de alimentação quanto na janela em jejum. Não tem motivo para você não ingerir água se você estiver com sede, não precisa ficar se forçando a passar sede. Não tem nenhum benefício que vai vir de você ficar passando sede. Uma outra coisa que pode acontecer quando você está em jejum ou numa dieta low carb e ainda mais nas duas coisas juntas e ainda mais se você for iniciante nessas práticas é o seguinte, você está transpirando, você está fazendo xixi e isso tudo está fazendo você eliminar água e sais minerais do seu corpo. Só que você fica com sede e você bebe essa água, essa parte, tudo bem. Porém, como você não está comendo, você não está ingerindo alimentos, você não vai estar ingerindo os sais minerais. Então, você vai precisar repolos de alguma forma. Você pode consumir os sais minerais nas suas refeições, colocando sal comum na comida, é tranquilo. O sal não é o grande vilão que falaram para você se você estiver temperando a gosto. comida de verdade pouco processada e você pode comer alimentos ricos, por exemplo, em potássio. Tem vários alimentos cetogênicos, super baixos, carboidratos super saudáveis como salmão, abacate, que são ótimas fontes de potássio. Eu fiz um vídeo sobre eles também. Se quiser saber, comenta, já sabe. Alimentos ricos em potássio que eu mando o vídeo para você. Mas, se você estiver em jejum, você não vai querer comer esses alimentos. O que você pode fazer? Você pode, por exemplo, tomar um pouco de água com sal. Você coloca uma pitada de sal na água e toma. E isso tudo você vai perceber. Se o seu corpo estiver realmente precisando de sal, vai parecer até gostosa essa água com sal. Inclusive, pode ajudar a tratar dores de cabeça que podem acontecer no jejum. Pode acontecer justamente por causa desse desequilíbrio eletrolítico, desse desbalanceamento que acontece dos sais minerais que a gente precisa ter no nosso corpo para a gente viver e ser feliz e saudável. Bom, esse é mais ou menos o resumo da ópera de como que você pode fazer o seu jejum intermitente 16 por 8 só com duas refeições no dia ou com três. Já dei também aqui as opções do que você pode consumir na janela de jejum que é principalmente o chá, o café e a água. Pode ser água com gás também e pode adicionar sal na água se você quiser. Na janela de alimentação a gente falou sobre opções low carb também e eu falei para você de um outro vídeo do que comer antes e depois do jejum mesmo se você não faz necessariamente uma dieta tão baixa em carboidratos assim. Tudo isso pode te ajudar a gente também falou do treino que pode ser tanto na janela de alimentação quanto na janela de jejum e com isso você tem as bases para começar a experimentar. Lembrando que você não precisa necessariamente começar direto nas 16 horas. Se você está acostumado a comer a cada 3 horas só de tirar um lanchinho ou outro aqui você vai ver algum pequeno benefício vai treinando o seu corpo vai acostumando para ele poder fazer esse jejum de maneira tranquila. Pessoalmente esse tipo de jejum 16 a 18 horas por dia sem se alimentar é o que a gente faz em 95 a 99 por dia. 100% do tempo porque é muito prático como eu falei a gente não tem fome de manhã e se acostumou a viver dessa maneira se torna de fato um estilo de vida. Agora se você vem de outro estilo de vida você pode moderar aos poucos pode começar com 12 horas de jejum depois 14 e depois e para 16 e não tem tanta diferença assim não quiser ficar obcecado em fazer 16 horas cravadinha pode ser 15 e meia 16 e meia não faz tanta diferença assim. A verdade é que o jejum intermitente foi criado e deve ser implementado na sua vida como uma forma de trazer liberdade para a sua alimentação e não se tornar uma outra prisão um outro conjunto de regras maluco que você tem que seguir ficar cronometrando e olhando no relógio esperando o tempo passar na busca de um benefício mágico. Isso não acontece assim o jejum intermitente pode ser feito sem paranoia de maneira inteligente e é o que a gente ensina no nosso treinamento jejum intermitente inteligente tem um link para ele aqui na descrição e nesse treinamento a gente ensina justamente como fazer o jejum para colher o máximo de benefícios sem complicar demais a sua vida sem ficar uma coisa super complexa porque a gente acredita que a alimentação não precisa ser um negócio sofrido um monte de regras e confusões para você seguir ao pé da letra em vez disso pode ser uma maneira incrível de você melhorar sua saúde sua disposição seu bem estar sua forma física sem ter que ficar sofrendo sem ter que virar um PHD em nutrição para ter esses benefícios vai ser um prazer receber você no treinamento e se quiser continuar assistindo alguns vídeos aqui após clicar no link aqui embaixo para conferir os detalhes sobre o treinamento separei um outro vídeo aqui na tela para você que você vai gostar bastante e também tem um tanquinho para você se inscrever e apertar o sininho caso você ainda não tenha feito isso porque assim você é avisado dos novos vídeos que saem todas as semanas vai ser um prazer continuar falando com você e te receber no nosso treinamento um forte abraço do senhor tanquinho